A gente vem mostrando aqui no Balanço Geral Alagoas a insegurança na capital, sobretudo em bairros da parte alta. E olha só o que aconteceu ontem. Um suspeito de assalto foi espancado por moradores do Conjunto Salvador Lira. O que de jeito nenhum deve ser feito, todo mundo sabe, né? O repórter Bruno Protássio está lá ao vivo e conta os detalhes pra gente agora. Bruno, é com você o que é que aconteceu por aí, conta pra gente agora. Douglas, aqui é a rua João Farias Filho, no Conjunto Salvador Lira. O detalhe é que a nossa equipe esteve na semana passada por aqui com o William Stavares, relatando a insegurança dos moradores do Conjunto com a sequência de assaltos. Já foi feito o alerta. E ontem aconteceu essa situação do espancamento de um suspeito de assalto na região. Nós recebemos vídeos de vários populares agredindo este homem que cai na calçada, tenta se defender dos golpes. São várias pessoas que participam das agressões. A polícia militar foi acionada para o local e nos trouxe informações de que ele seria o suspeito de roubo de uma bicicleta, mas não conseguiu encontrar a vítima desse suposto roubo. Ele estava bastante machucado, com dificuldades para respirar e foi socorrido pelos bombeiros para o Hospital Geral do Estado. Como a polícia não encontrou esta vítima do suposto roubo, voltou ao seu trabalho de rondas na região. O que chamou a atenção foi esse fato da própria população tentar justiça com as próprias mãos. As pessoas revoltadas com a onda de violência por aqui, insegurança, sequência de assaltos, tentaram fazer justiça com as próprias mãos contra este homem. Mas o que pode gerar muitos problemas, como a gente sabe, já que não houve a comprovação de que ele seria realmente o assaltante que teria cometido um crime aqui na área. Pelo menos a polícia não conseguiu localizar a vítima no momento que chegou aqui na região e nem os agressores, de acordo com o que foi passado pela polícia militar. E esse caso aconteceu ontem, mas na semana passada a gente também tem o caso de uma entregadora por aplicativo que foi assaltada. Nós recebemos imagens desse assalto que aconteceu no dia 9 de novembro, por volta das 2 horas da tarde. Ela estava na calçada resolvendo a situação de um troco para um cliente, quando dois homens chegaram em uma moto, rapidamente tomaram o celular dela que estava abaixada na calçada e depois levaram até a moto dela. O cliente estava inclusive na frente da casa, correu no momento em que chegou os assaltantes, que os assaltantes chegaram até a abordagem e depois eles fugiram na moto que eles já estavam e também na que foi roubada dessa entregadora por aplicativo. Agora é mais um caso de violência que a gente tem acesso, de assaltos que, de acordo com os moradores aqui, tem sido constante na região do Conjunto Salvador-Lira. Volto com você, Douglas.